Oi pessoal, estou mais um dia aqui na obra e hoje eu trouxe o Vitor, meu noivo, para mostrar para vocês como que está a casa agora com reforma, né? A minha prima Karen também deu a ideia de a gente fazer um diário de obra, que eu espero que seja curto, porque dá muita bagunça, vocês vão ver como a casa está suja e como a gente já passou raiva, a gente já passou raiva comprando as coisas com o vendedor chato. Enfim, um monte de problema que eu vou mostrar para vocês. Esse normalmente vai ser um vídeo com duas etapas. Agora eu vou mostrar para vocês a primeira parte da reforma, que provavelmente vai estar a escada e essa parte assim, mais limite mesmo, e depois eu mostro o acabamento em outro vídeo, que aí eu gravo em duas datas diferentes para vocês, tá bom? Eu estou gravando aqui a parte de fora primeiro para vocês, talvez vai dar bastante reflexo, porque a casa está pintada de branco, né? Mas aqui eles estão usando para guardar as mesmas coisas, areia, cimento, e alguma parte que não pode molhar, eles estão guardando lá dentro da casa. Está vendo? Cimento, argamassa, esse tipo de coisa. A cerâmica da escada também já chegou. Aqui na pia ele fez esse degrauzinho para a gente, a gente que pediu, porque a minha mãe deu presente de presente e um armário planejado. Então ele vai ficar aqui nessa parte da frente, o cara já está montando, já tirou as medidas, depois eu mostro para vocês também quando ele aplicar. E aqui embaixo, para não danificar, já que vai ser de madeira, ele fez esse degrau para que o armário ficasse na parte de cima. E em questão de acabamento aqui da pia, a única coisa que me incomoda no corpo é essa cor do granito. O vidro vai mostrar mais pertinho para vocês, mas ele é uma pedra que naturalmente tem essa mancha amarela, que eu achei muito feia. Então talvez a gente vai procurar alguma alternativa para trocar essa cor. Eu vi em alguns tutoriais na internet, as pessoas usando uma tinta, tinta epóxi, se eu não me engano, e eu vou ver se dá certo, porque assim a gente aproveitaria a pedra, mas trocaria essa cor para tirar esse manchado. E também o nosso modo vai ser branco e cinza, então eu acredito que isso abre muitas possibilidades para que a gente faça uma combinação legal com essa pedra. Como eu comecei mostrando para vocês, aqui está uma parte dos materiais que nós estamos usando, então está muito sujo. O nosso medo é que às vezes também sujam muitas paredes, porque a gente não queria ter que pintar a casa toda de novo. E aqui também tem um tanto que a gente comprou ontem, esse daqui a gente está pensando em colocar lá no terraço, porque aí a gente consegue ter uma área para lavar roupa. Como eu disse para vocês no primeiro vídeo, a nossa ideia é que a valandaria seja toda lá em cima. E aqui também tem um fogo que eu gostei que eu mostrei para vocês no vídeo de Tudo pela Casa Vazia, que também está no canal. E esse fogo foi tirado pela parte da escada para que fizesse a construção da segunda fase da escada. E aqui já está a cerâmica para a nossa escada, e já estarão todos os materiais. Mas vocês podem ter que o piso, gente, está muito sujo. Outro medo nosso também é que fique arranhando o piso, né? O pedreiro que a gente conseguiu, graças a Deus é muito piadoso, mas a pessoa talvez não trabalhe sozinha, e também, mesmo que você querer, ele está regando todos os materiais, pode acabar dando aqui para alguma coisa. Mas a gente estava gostando aqui dentro de certo. Aqui na escada, a parte inicial da escada, como vocês podem ver, sujou bastante. O Vitor vai mostrar agora para vocês a parede. Deu aquele respingo de cimento, que é natural quando bate uma laje. E agora está dessa forma a nossa escada, mas nós já combinamos com ele, que nós vamos fazer um acabamento de gesso nessa parte de baixo. E depois a gente vai fazer a pintura ainda novamente. Aqui no corrimão também sujou bastante, mas a gente nem sabe se vai andar esse corrimão, porque a gente não sabe se ele é muito seguro para criança, né? A gente tem uma filhada que provavelmente vai visitar a gente. Então a gente tem medo que esse corrimão seja o melhor modelo, a melhor opção. O Vitor está mostrando um pouco da sujeira, como que ficou. Aqui dá para vocês verem a escada também, agora sem as madeiras. A gente vai subir devagarzinho para mostrar lá em cima. Aqui que quebrou o muro, né? Aquele muro de tchim. Isso, aqui tem a marquinha do muro que a gente mostrou para vocês no primeiro vídeo. E aqui que vai ficar a cerâmica, né? Está lá embaixo. Não roda muito não, porque senão fica meio labirintite. Primeiro eu fiz isso. Aqui também não tinha esse muro. Como a gente abriu a parte da escada, a gente já estava muito perigoso, né? Fica estranho. Então a gente fez um murinho meio corpo aqui, fez um murinho meio corpo ali do outro lado e fez esse muro mais alto aqui no final para que não chova na nossa escada. Agora a nossa dúvida em relação à área de lavanderia é se a gente vai aproveitar esse espaço, porque é um espaço meio metilizado aqui no terraço, né? Ele é um espaço estreitinho. A nossa ideia inicial vai colocar o tanque aqui e a máquina de lavar aqui do lado, porque aí a gente teria um cantinho de lavanderia e deixaria o resto do terraço para lazer. Mas a nossa dúvida é que a gente também, no futuro, né? Quer colocar uma churrasqueira. Então a gente não sabe se vai ficar estranho a churrasqueira em um canto e a pia do outro, ou se a gente depois faz uma outra pia para a área mesmo de comida, né? Para não misturar com a parte de lavanderia. Isso é uma coisa que nós vamos pensando aos poucos. E também aqui em cima a gente vai fazer um acabamento agora mais simples, porque é uma área que a gente não vai usar tanto agora de início. e à medida que a gente for terminando lá a parte de baixo, a gente vai também terminando aqui a parte de cima no futuro. Essa parte eu mostrei para vocês no tour pela casa, mostrei lá de baixo, né? A visão de baixo para cima, que a nossa intenção é colocar um... um... É, pedreira a gente tem sorte que é pedreira de confiança. E é conhecido da família, né? É conhecido da família, então é difícil. O mecânico, o serraleiro, o pedreiro, tudo é difícil, né? Mas o pedreiro a gente tem confiança em ele. O serraleiro também é conhecido, mas aí está enrolando um pouco a gente por enquanto. Aqui no final também, a gente não tinha mostrado para vocês ainda no terraço, mas a gente vai fazer o contrapiso aqui de cima e também o contrapiso lá da garagem, porque estava nesse cimento grosso, né? E a gente quer, pelo menos, já deixar pronto o contrapiso para depois passar uma tinta, se a gente não for colocar cerâmica agora, mas já deixar iniciado, né? Essa fase de finalização daqui para ficar bonitinho. A gente não quer que fique em nenhuma área completamente sem acabar, sabe? Para dar para a gente ir usando, né? Durante o tempo, até a gente ter dinheiro para terminar a reforma e fazer um acabamento melhor. Oi, pessoal! Olá, tudo bem com vocês? Não imaginava demorar tanto para eu gravar essa segunda fase do vídeo. Hoje é dia 8 de março. Eu vou mostrar hoje como montar a escada e algumas pequenas transformações da casa. E a partir desse peitudo agora, né? Que eu estou gravando para vocês, a gente já vai começar a fazer a limpeza e a pintura. Então, eu vou concluir hoje esse vídeo para a gente ir para as próximas partes. Começando aqui da parte de baixo, vocês já podem ver como está a nossa pia. Ele colocou aquela finalização de cerâmica e agora a gente está só esperando mesmo o marceneiro vir aplicar o armário. E já estamos aqui com alguns materiais de limpeza, né? Porque nós vamos começar provavelmente hoje mesmo a fazer a limpeza aqui da casa. O nosso tanque também do primeiro andar, aquela parte externa, já está com o acabamento, com a cerâmica, tudo direitinho, só faltando a limpeza. Aqui está a escada causadora de toda a sujeira dessa casa, de todos os nossos problemas. Graças a Deus, ela já está com a cerâmica, já está com o rodapé. Vocês me desculpem, gente, porque hoje eu estou um pouco rouca. E o Vitor nem apareceu também, porque ele está muito gripado. Mas eu queria muito finalizar esse vídeo, por isso que eu estou gravando hoje. Eu vou mostrar também ela lá de cima para vocês verem como ela está. Na divisão também entre os quartos e o banheiro do segundo andar, está bem sujo, porque ele precisou abrir um buraco, né, ali no teto para fazer o encanamento lá do segundo andar. Então olha só como a nossa porta está. A gente vai tentar recuperá-la hoje, deixar ela bem limpinha. Teve que fazer um remendo, né, mesmo no nosso gesso. Agora eu estou aqui no terraço para poder gravar de cima para baixo para vocês. A gente conseguiu achar a mesma cerâmica lá da parte de baixo, então ficou igual, né. Só está muito russo por conta da sujeira, mas isso a gente vai limpando aos poucos. Ah, outra coisa também, gente, é que falta o corrimão. A gente ainda não decidiu se vai manter o mesmo modelo ou se nós vamos trocar de tudo. Então, se vocês tiveram alguma sugestão de modelo, alguma dica, deixem aí nos comentários para a gente, viu. Aqui no terraço também tiveram algumas pequenas mudanças. Não sei se vocês lembram, mas no primeiro vídeo, né, esse cano aqui que sai da caixa d'água, ele estava externo, então estava no meio aí da passagem entre onde vai ficar a máquina de lavar e o nosso tanque. Então, o pedreiro conseguiu embutir ele. E agora o nosso tanque já está com acabamentozinho de cerâmica. E falta mesmo só finalizar alguns detalhes, mas já está tudo encaminhando, né, para ficar do jeitinho que a gente quer. Aqui também falta o eletricista fazer a parte elétrica, onde vai ficar a tomada da nossa máquina e alguns pequenos ajustes e acabamentos. E aqueles remendos, gente, que eu comentei para vocês lá do gesso, foi para fazer esses ralinhos aqui do terraço, que vão fazer a retirada, né, de água da chuva daqui de cima. Ou também quando a gente precisar limpar. Ainda está com bastante material. O outro ralinho fica lá perto do nosso tanque. Mas eu espero que nessas últimas semanas, agora de março, a gente já consiga adiantar bastante coisa e eu vou gravando para vocês. Aqui também, gente, uma coisa que eu já estava esquecendo de falar para vocês é que ele colocou esse rufo. Eu não sei se tem outro nome. É o nome que ele passou para a gente, mas é esse acabamento por cima do muro. que vai evitar que depois que a gente fizer a pintura, fique sujando, sabe? Descendo a água da chuva e sujando igual está ali. Deixa eu aproximar para vocês. Fica estranho, está vendo? Fica tudo sujinho. Aí esse acabamento é para dar uma proteção realmente para o muro e para evitar que fique assim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de reforma, essa mini reforma. Gente, não imaginava que daria tanta sujeira, tanta bagunça, tanta dor de cabeça. Agora dá para entender um pouquinho mais quando as pessoas falam que pensam mil vezes antes de iniciar uma reforma dentro de casa. Eu já fiquei bem chateada, sabe? De ver a casa tão suja e de ver que as coisas demoram a acontecer. Imagina se a gente estivesse morando aqui dentro da casa, já com móveis, tudo isso danificando, de certa forma, os móveis, né? É estranho, porque quando a gente entrou naquele primeiro vídeo que eu mostrei a casa para vocês, eu comentei da convite que para mim aquilo ali já era uma casa. Quando você vê assim a obra, é um pouco estranho, sabe? Parece que perde um pouco da essência de uma casa. Virou a construção de novo. Então, eu estava louca para se fazer acabar para a gente ir para as próximas. E eu estou ansiosa, sabe? Para começar a ver as coisas no lugar, para começar a trazer os móveis para cá. A gente está comprando as coisas aos poucos. Depois eu vou contar sobre isso também para vocês. Mas, de forma geral, depois do nosso casamento, a gente vai ficar aí dois dias fora, nós vamos viajar. Então, a gente nem quer trazer muita coisa para casa, já que é um bairro novo, a gente não sabe que essa é uma segurança como vai ser, né? Então, é isso, pessoal. Eu estava gravando a sua finalização com a câmera, mas a bateria acabou. Mas eu acho que deu para falar tudo, né? Deu para a gente trocar bastante ideia. E, no geral, se vocês gostam de acompanhar tudo em tempo real, eu aconselho a vocês também a me seguirem no Instagram. Eu vou deixar os direitos embaixo, porque lá eu tenho feito enquetes, tenho mostrado quando eu venho aqui na obra, para vocês nos ajudarem a fazer as escolhas. E é isso. Espero que vocês tenham muito gostado desse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.